E salve rapazes, estamos aqui para mais um videozinho para vocês aqui no Paraná Sul Oi Estelle, o que aconteceu mano? Por que não é tão parado aqui? Explica para a galera aí mano Cara, eu estava dando uma olhada aqui Renan E a gente vai demorar muito para plantar isso aqui mano Então o que eu pensei, a loja ela disponibiliza um tandem, para engatar duas plantadeiras dessa aqui O que você acha de nós fazer esse esquema, para nós agilizar o serviço? É, está passando um Batman ali, eu acho que deve ficar escutado Mas eu espero, é uma boa mano Porque como a gente começou no outro vídeo, galera, a gente não plantou nada ainda Para quem conferiu o último vídeo que saiu dessa saga do Paraná Sul A gente começou a plantar aqui o milheto para ver o que é né Estelle Porque eu estou curioso aí, tanto em Estelle também E galera, a gente não plantou nada ainda, eu vou estar mostrando para vocês aqui no mapa Cadê? É praticamente só com o Torname, ele fez uma beiradinha Sim aí ó, só fizemos a beirada galera Essa parte azul aqui é toda para plantar ainda mano Então Estelle, vamos fazer o seguinte mano, vamos lá atrás desse tandem lá na loja então Bora lá buscar eles então, bora lá que já está no jeito, já deixei pronto Vou desengatar a plantadeira minha aqui Eita, tem dois Renan, tem um patinando ali ó, dançando o Michael Jackson Eita rapaz, agora simulou o Michael Jackson também Eita rapaz, o book simulator, já começa como? Vambora então em Estelle, vai levar a gente aí mano, você conhece o caminho aí Beleza É, puta fila aí Agora que a gente vai voar mesmo, tá sem plantadeira Corrida de trator Pode pisar fundo aí sim, vambora Eita Eita, o que que foi isso aí mano? Aí você te responde? Não sei não, você respondeu muito bem viu Nunca nem vi Como é que fica a plantar isso aqui rapaz? Caraca, essa estrada aqui tá deformada hein mano Tem não Oi Selly Hã? Tô comendo tudo de negócio mano Hã? Será que a minha trator vai dar conta e não puxar o tanto aí com duas plantadeiras? Cara, isso aí é uma coisa que você vai descobrir tentando Aí eu acho que ele consegue mano, o bicho é guerreiro É, se não conseguir vai ter que dar véi Vou, vou, nem que eu, olha, como diz a galera né Vou explodir o motor inteiro Tá doido Não me esqueço nunca mais Eu respeito pra galera que comentou aí Se eu quero explodir aí, eu acho que fica meio enrolado aí Então é hoje que o Márcio infunde então ou não? É hoje Eu acho que o bicho é o explode e tudo Caraca véi Olha isso Nossa, pai do céu Você viu isso? Mano rapaz, quase que o meu trator foi pra vala ali, você viu? Nem o Felipado escapa dessa véi Não, não nada escapa né mano Tá buraqueira aqui também viu Eu vou te contar viu Choveu forte esses tempos aqui né Você lembra essas valetas aí que tá complicado É a chuva andou judiana aqui mano Mas e a rapidez dos meninos? Você tá doido velho? Ah, tô 53 aqui por hora mano É, mas tem que dar um jeito pra não tá aqui lá logo né mano Tá enrolando né É, porque vai começar a vir chuva aí Acabou, não se plantiu mano Apesar que a gente tá fazendo o que a gente pode né Sempre na correria, vamos ver É, na correria e o pé ele não fundava nem embaixo no acelerador mano Não pode estar O céu não sumiu mano Vai até furar o assoalho aqui se pisar num pouco daqui a pouco Ah, você tá doido É, vamos virar aqui agora A gente já chegou na loja hein galera Tá pegando o tando ali e partir pra roça de novo mano Nossa, olha o mais confronto ali mano Você tá doido? Uma dúvida, será que não é fácil Que esse tando aí nos locais certinhos? Eu tô bem curioso hein Nem dúvida Ah, se não der né Corta pelo meio das terras aí mesmo Da lá do trator e a pariu Ainda bem que dá pra engatar no meio lá cara Se tivesse que engatar nas beiradas Nós ia ter que levar o tando aí E depois buscar a plantadeira Você tá doido? Fazer duas viagens? Ah lá que jeito que eu tô falando com você ó Ah, entendi mano Deixa eu ver aqui Ah, já deixou certinho aqui Então mano Eu deixei no jeito Só que nós vai ter que carregar ela Vamos fazer o seguinte Tá ativado o super força aí né Tá, tá ativado Vamos fazer o seguinte mano Tem um osso Tem um meio aqui ó Tenta lá tu carregar pra ver Eita voei Já daí hominho Vai sair voando aqui na bicho coruleta Deixa eu carregar isso aqui Tá Vou se você quiser comprando mais sementes aqui Isso Se você quiser comprando pra nós Aí eu já vou carregando Vai um meio pallet eu acho Cada um mano Eu comprei dois aqui ó Vai põe um pro carregar aí Rapaz, tem duas coisas ali Ele não tá reconhecendo nenhum Nem outro mano Porra, põe a uma ou a outra Deixa eu tirar esse daqui Eita voou de novo velho Tem que tomar canjada mano Ai ai Como é a outra aí Peraí que eu Eu acho que eu comei muito Micilão Eita pega mano E aí fertilizante Falta muito ainda Fertilizante vai quatro Cada uma dessa mano Deixa eu pegar aqui Ó, sobrou semente aqui A sua encheu Encheu de semente Encheu Então vou pôr ela pro cantinho Eita pega Rapaz, sai voando O meu troço aqui velho Eu falei pô O negócio voa Tá doido Deixa eu ver se enche Deixa eu acabar frente aqui É, tem alguma coisa bugando ainda Deixa eu ver Vamos roubar aqui galera Vamos pegar aqui Vamos roubar Pegando pra não devolver mais Eita pega O cara passou a mão no meu fertilizante Longe de mim rapaz Não fiz nada disso não Peraí, agora ficou longe Eita, passou a mão de novo Pô, Renan Tá roubando meus negócios aqui Não tá roubando nada não Tô pegando emprestado só Me respeita Essa aqui vai ser a sua espantadeira mesmo? Dá nada Ó, faltou um pouquinho Aqui faltou um pouquinho também Faltou dois Aqui faltou dois Tá, vamos ver se agora vai dar Tenta encher aí, Renan Agora foi Encheu? Aqui foi Então vambora então Bora? Mano, será que vai passar nos locais, mano? Que eu espero que passe Mano, não sei não, hein, Stélia Tô meio que cabrindo com esse negócio aí, mano É, oi Eu acho que passa sim, mano Ele é pouca coisa mais largo que a plantadeira em si, né? Sim, então Se a gente passar aqui Passa de boa Tem que passar bem no meio aqui Vou acelerar aqui Agora é que a plantadeira vai pular bastante, Renan Olha, ela tá longe, pô Tá? Quero nem ver Calma, mano Galera, como é que funciona esse tanda aqui, mano? Vocês vão eu pegar e engatar uma que é da ponta ali, tá ligado? É aqui, né? É aí Primeiro direito É que vocês engatam uma que é da ponta, mano E você consegue estar utilizando duas plantadeiras nesse tanda aqui E fica muito bonito, né, Renan? Se o pessoal não conhece, meu pessoal Isso aqui eles fazem na vida real, tá? Pra ficar maior, nos trator maiores É, fica bem grandona Fica bruta, hein, mano Eu só quero ver a questão do trator, mano Se ele vai aguentar Eu também tô curioso, cara Tô curioso, hein Se o menino vai aguentar Será que ele vai aguentar, galera? Já deixa os comentários aí, hein? É Vai ser bastante grande pra ele, mano Ele tá normal, sem tá filipado Não sei Vamos ver Mas tem que fazer uns testes, né, mano? É Fala testando pra saber Você nunca sabe o resultado se não testar Mas não vai machucar a testa, não? Não, não Fica tranquilo que... Se você bater a testa muito forte E ficar mais louco do que você já é Eu não dou conta Não, mas fica tranquilo que eu utilizo o capacete Segurança em primeiro lugar Eu A plantadeira pulando Vamos passar devagar aqui Mas tem um buraco aqui Eita, quase encostei Tem um buraco aí, rapaz Tomava a letra Olha o que que a chuva fez aqui, Sérgio Tá vendo? Puta doido, mano A chuva acabou com a estrada aqui Acabou com a estrada nossa, galera Como é que é? Virar pra estrada? Pra estrada Ó, tá decorando já, Renan É, a primeira vez No mapa Você viu o fortaleza Que eu não sei de corte tudo lá E eu que tava perdido no mapa Que eu mesmo fiz Beleza Aí, tranquilo Não, é pra você ver É poucas vezes que eu entrei aqui Eu já decorei o caminho Mas lá no meu mapa Todo dia tá perdido Não, isso porque foi ele que fez, né, galera? Né? Selecione a mileto aí Fazendo favor, Renan Não pode deixar as duas igual? Mileto Mileto Ou você tá vindo de plantar Rabonete japonês no meio? Não, pelo amor de Deus Posso deixar a planta dele aqui mesmo? Cara, seria bom lá perto da tua, mano Pra começar Ah, não, deixa aqui, vai Mas deixa ela bem retinha Vou lá pegar a minha lá Vê se eu consigo, né, mano? Vamos ver se eu consigo Tá pegando ela ali, mano É, vamos ver se vai dar certo, né Que nós não chegou a testar 100% É, vou ver aqui, vou ver Eu espero que dá Agora eu me embarbeando pra dar ré, ó Aí, galera, agora chegou a hora da gente brigar contando, hein, mano Isso aqui é uma beleza pra dar ré A gente é motorista e a gente consegue, mano Pior que tem uma valeta aqui, mano Meio que um barranquinho Aqui é onde você parou Aqui já peguei a primeira Eita Primeiro do jogo sem querer Peguei a segunda Ainda peguei as duas aqui, tá ali O lugar que você parou aqui Me trollou, mano Parou, hein? Agora deu, deu Consegui É, tá enroscando uma na outra ali Por causa do tandem Mas tá bom Vamos ver Abaixa só uma Abaixa só uma Liga uma Tem que selecionar a outra Tem que ligar as duas, viu, Selly? Aham É, tá dando certo É, tá dando certo, tá Mas o FPS foi lá embaixo Sério? Sério, mano Liguei as duas aqui O negócio tá Tá 16 FPS aqui, mano Caraca, mano Não dá nada não, mano Vambora Vai assim mesmo E o trotão tá puxando, Selly É, pior que abaixou um pouquinho FPS mesmo Caraca, mano É porque é botando, hein, né? Ele tá puxando de boa 15 por hora? Tá Caraca Tá um massa e é bruto, hein, mano Olha o tamanho da plantadeira, mano É, eu quero ver se eu não rende agora É, agora eu rende, eu sei louco, hein, rapaz Você selecionou o milheto? Azul tá o milheto, né? É, eu coloquei milheto em uma Tomara que você tenha colocado na outra também Não, eu ponhei Ah, então tá certo Pode olhar lá no mapa Você vê que azul tá milheto Deixa eu ver se eu selecionar o tandem Se dá pra baixar as duas Não, não dá, não Controlado por uma só, mano É cada um em uma, tá ligado? Aham Só que nós vamos ter que andar com ela Sempre abaixada, mano Não vai ter nem como erguer Eu acho que o jeito mais fácil pra nós agora, Renan Tipo assim É, se no caso estivesse junto, né E ir voltando É, vamos ver se eu consigo virar a voltinha Vamos ver Porque a coisa não é dar uma roda no meio do campo Ainda nada, não Ah, eu já fiz isso aqui, mano É um jeito Tem como não, é Se não fazer assim, não planta rápido Agora rende, hein, galera Ih, rapaz, você vai te falar que ele ia estar 800 só de semente aqui do negócio Caraca Ih, mano, eu me ferrei, literalmente Como é que ele vai fazer o trânsito de semente aqui agora? Então, certo A gente pegar uma caminhonete, uma coisa do tipo Não acho que seria mais fácil Ô, Renan, só que eu tenho uma curiosidade, mano Eu acho que ali na sede tem um lugar pra vender semente Tem? No barracão, eu acho que tem Mas se não tiver, a gente usa uma caminhonete Vai ter que utilizar a caminhonete mesmo, mano O importante é que o Márcio deu conta, hein, rapaziada O bichinho tá puxando a 15 aqui E mudou, olha a 15, Sally Tá doido, mano Então esse Márcio é evalente, hein, velho O tamanho dele perto da plantadeira Nem filipado ele tá aí, Sally Então Tá doido, mano Tá um pedaço de largo, mano É, então você não vai comprar ele lá na fazenda nossa, né Vai estar bem servido de trator Sim Só que ela aguenta uma estrela, aí, né É demais, né É estrela, eu acho que é exagido A estrela então é o John Deere, né, mano O 8R lá filipadão e tudo lá, né, mano É, eu pego uma subidinha lá O 8R calava bastante, mano Nossa senhora Ou só se tiver um milagre Um motor detonado no talo Aí vai saber Não, tem um detalhe, né Lá o John Deere tá com 540 CV Se não tô enganado, hein É, que lá é forte É, o bichinho é bruto Do tamanho dele eu acho que ele é o mais forte de todos, velho Esse trator assim Da categoria D, sem ser articulado Aham Quanto é feio que você tá gravando aí, Sally? Cara, cortou pela metade, mano Metade? Cortou Ele baixou por C30 Então se quebrado Aqui pra mim tá 20 Pelo jeito esse tandem aqui ele trollou nós Ele trollou não, ele é um pouquinho pesado, mano É muita textura, né, galera Então acaba que, né Mas não dá nada não, mano Acho que eles não vão perceber muita coisa, não É só até acabar essa plantação aqui também Ela vai ser rapidinho É, agora é meio difícil plantar na câmera de dentro É, não tem como não, mano É só no de fora O certo desse tandem aqui seria comprar ele sem o marcador de suco, né Sim Seria melhor Mas tá bacana, cara Tá bonito, eu gostei Não, ficou bacana, mano A questão do tandem é complicado por causa disso Dependendo do tandem Sim É, pode ser também, né Pode ter acontecido isso Nossa, 290 sementes só, mano 290 Eita, tá acabando então Aqui tá praticamente 95% de semente Ah, o seu não é ir pegando tudo cheio, né Sim É, adiantou bastante o serviço, né, Renan Sim, pra quem tá só com metadinha do campo Vamos dar uma olhadinha É, adiantou muito, velho Plantou mais da metade de ar Praticamente foi metade do campo já plantado Top demais, mano Isso, ela tá acabando, mano Tá acabando? Caraca 180 só Acho que eu vou ter que ir lá, hein, buscar, hein É, eu acho que na sede dá, cara Não tenho certeza É, o que que eu vou trazer agora, mano? Cara, eu acho que legal, Renan Ah, uma coisa que o Noy não testou Que eu acho que dá pra se usar, Renan Que vai ser muito bom, mano Vai ser fácil Aquele reboque de semente da Farm Central Sul Verdade, né A gente não chegou a usar ele Hã? Ele tá ativado? Ele é do PEC V5, pô É? Ele é do PEC V5 Ele engata num caminhão Caramba Qual caminhão que utiliza? Eu acho que vai aquele novinho, hein Será? Acho que vai ele Ih, rapaz Tão danos Não queria apresentar ele agora Só quando fosse ele Não, mas ele engata em qualquer caminhão Ele engata em qualquer caminhão Ah, então beleza Você é na plataforma, eu acho que longa Ainda pega uma muriçoca lá e já era Pega um 103, um 103 lá, mano A muriçoca Acabou já, velho Acabou? Eu tenho uma plantadeira plantando ainda Eita É a do canto ou da beirada? Do canto Que sorte, hein? Nossa, mano Olha aí Quanto que tem nela? Não, ela tá quase acabando também, sério É? Apesar que aqui também já tá quase Tem dois por cento só, sério Eita, vai acabar Vai Esse coisa aqui tá gastando muito, mano O Muriço gasta muita semente Vai dar certinho pra acabar, sério Top demais, mano Deu Tô aqui, né? Acabou o sequeradoce Rapaziada Infelizmente acabou o sequeradoce Mas vai ser fácil Vai ser fácil encher ela Tomara, né, mano? Deixa eu ver aqui É, galera Eu acho que a gente vai ficar por aqui, mano Vou comprar o caminhãozinho aqui Vamos pegar o O 11.3 aqui, mano Deixa eu mostrar pro pessoal também O que que eu tô falando aqui, ó Marcas isoladas Eu vou pegar ele originalzão mesmo, mano Do jeito que tá aqui Que cor que você vai comprar ele? Vamos pegar branco Branco? Eu acho que eu vou pegar cinza Carreta assim, ó Um cinza assim Vai ficar legal Você pegou de carreta curta ou longa, cara? Esse aí eu acho que vai ser de carreta longa, né, mano? Não sei, véi Ah, mas pra que dois? Você já comprou um negócio de semente? Não Comprei ele aí que eu vou lá buscar o negócio de semente Então, é esse mesmo É esse mesmo que eu ia pegar, pô Eu não ia pegar outro caminhão, não Tá Você vai comprar tudo aí? É, no caso, eu não comprei o caminhão, não Comprei só o negócio de semente Ai, eu achando que você tava pegando o caminhão, mano Não, pô Eu tava pegando só o negócio de semente Eu não falei pra você parar de comprar o caminhão, não, mo Eu sei que tá cafundindo tudo aí Tá cafundindo tudo aqui, mano Cadê? Deixa eu visitar aí Deixa eu ver que jeito que eu esquema Pegarei a cor da roda Vamos pôr um Normalzinho aqui Seis por quatro Como é que vai ser o negócio lá mesmo? Cara, eu acho que normal, assim De carreta longa, no caso, ele deve engatar Tá, então eu vou comprar ele aqui Comprei, vamos testar aí Eita, enroscou Dá tábio aí pra você ver Tenta engatar, vamos ver Ó, fica só o xerox que tá ali A gente não testou esse negócio até hoje, né? Não, até hoje a gente não testou, mano Eu sei que ele tem bastante compartilhamento, Renan, dá pra levar um tanto de coisa Compartilhamento? É, compartimento Compartimentos Vê aí se dá pra acessar cada um deles Deixa eu ver É Eu acho que a tampa que você abre é o que vai encher Linha exata lá Da hora, mano Dá pra não pegar aí Vamos ver, vamos fazer um testezinho aqui Acho que dá pra levar semente e fertilizante, mano Se não me engano Eita, voei Eita, pega, mano Vai, deixa eu tirar isso aqui da frente É, tô só enchendo o primeiro aqui Semente Tá, deixa eu colocar agora esse aqui perto Vamos ver se ele vai encher de fertilizante também Sei que dá pra levar um monte de coisa Nossa senhora, mano É, tá Com ele perto Aí Dá, dá, dá Ele tá enchendo o segundo compartimento Tá ali que bacana Legal, mano Muito bacana Bacana, né mano Aí põe cada compartimento uma coisa Eita, pega Que isso Nunca mais Tá voando Oxi Mano, que louco, velho Mano, tá saindo voando aí, caramba Mas então é isso aí, galera A gente vai terminar de abastecir aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aí a gente vai terminar Essa plantação No caso, né Acho que em off, né Isso era melhor, né É, vamos tentar Vamos terminar aqui lá Beleza, galera Um forte abraço Seu todo mundo com Deus Fui É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui também, mano Abração pra vocês E até o próximo vídeo Tamo junto, mano É nóis Tchau 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 Tchau